O Xeninho É o bebezinho, Xeninho Pintinho Olha os olhos do Xeninho É o Pintinho, Xeninho Tira foto Não gostou, né? Você viu, Maggie? O Pintinho Você viu, Maggie? Que lindo Não pode comer o Pintinho, né, Maggie? Olha que lindo, né, Maggie? Só pode olhar, não pode comer Viu? Olha como que lindo, né? Vamos tirar ele, ó Que delícia, Maggie Olha, é muito delicioso Nossa, que lindo Que lindo de amor, Maggie Só cheirar, não pode comer Tá bom? Você viu? Você viu que lindo que ele é? Você viu, Maggie? É um bebezinho, né? Bebezinho, quer dar beijo? Olha que lindo Ó, ó Só pode cheirar Não pode comer, né? Olha que bonitinho, né? Ah, que bonitinho, Maggie Ah, que bonitinho, Maggie Não pode É um bebezinho É um bebezinho Vivozinho Obrigado.